O que eu quero dizer é que, tipo, é difícil de diferenciar ele do cenário por causa do FPS baixo. Ah, tá. Aí, tudo bem. Aí eu posso entender. Morreu. Não, mas esse chefe aqui tá perto do respawn. Ele deve ser fraco. Não, descobriu um X aqui. Descobri não, porque o bop dele acerta o cu dele também. Olha que legal. Caralho, se eu não travasse na porra do bicho. Caralho, caralho. Não, vou matar esse bicho. Não vai. Vou matar. Vou matar, vou matar, vou matar. Vai morrer. Vai morrer. Não, vai morrer. Já desisti, não. Já decidi. Vai morrer. Droga. Ai, cara. Tu é meu inconsciente, tá me fudendo. Ai. Cara. Cara, aconteceu. Eu apertei o botão de rolar. Aí eu tomei o golpe. Aí ele rolou. Aí eu tomei outro golpe. Toma. Errei. Aí. Vem abanhando. Não vem não, não vem não. Nossa, cara. Cara, precisa cair o frame na hora que eu vou bater, cara. Olha isso. Meu Deus do céu. Caralho. Não, agora eu vou te matar na porrada mesmo. Pô, tem quatro golpes. Tome, então. Vai, bate no chão. Bate no chão. Seu inimigo é o chão, não sou eu. Eu vou bater de novo, não vai. Ah, eu também não consigo. Isso. Esse golpe é bom, hein, amigão? Esse golpe é muito bom, cara. Você devia usar ele mais vezes, hein? Esse, esse é o golpe, cara. Esse é o golpe, cara. Aí, ó. Não, usa outro golpe que eu gosto. Outro golpe que eu gosto. Esse não. Não, 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 não. Esse não. Dá pra usar o golpe que eu quero, amigão? Para com essa palhaçada, cara. Esse aí é ruim. Esse é ruim. Esse é ruim. Usa o outro. Esse, esse. Ó, isso aí. Esse daí é bom. Esse, esse. Filha de uma cavala. Ah. Meu cavalo não tá sendo chamado, velho. Caralho, não gostei de chamar o meu cavalo. Ah, agora vem. If you want. My man. Nossa. Caralho. Olha isso. Olha isso, cara. Meu cavalo nem aparece mais. É tanto leque que o meu cavalo nem aparece. Olha, olha. Sumiu o cavalo. Sumiu o cavalo. Sumiu o cavalo. Vem, filho. Toma. Morre. Morre. Matei. 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 Agora dá um soco no guarda-roupa. Se eu resolver postar, espero que eu não tome copyright porque você tava cantando a miss. Tá tranquilo. Tá tranquilo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí